ORIGINALO O D-D-D-D-D-D-DJ COBRA MIXER Tá aqui lavado, tem pa xalão Saia do meio que paro que me dera Tá aqui lavado, que pa xalão Saia do meio que paro que te dera Barra com o seno, me kaginava Tu me ge, o miçoni Saura ma te luce, te kemeri E se eskivi, te shume Pucam-na bum, bum, voa te gan scra nu X tymi e corta, vechi sami gal y grata Um pau, o Vaticano do Nau, se ele é portão, vejo só migrado e graça Um pau, o Vaticano do Nau, se ele é portão, vejo só migrado e graça Um pau, o Vaticano do Nau, se ele é portão, vejo só migrado e graça Um pau, o Vaticano do Nau, se ele é portão, vejo só migrado e graça Um pau, o Vaticano do Nau, se ele é portão, vejo só migrado e graça O Vaticano do Nau, se ele é portão, vejo só migrado e graça Um pau, o Vaticano do Nau, se ele é portão, vejo só migrado e graça Um pau, o Vaticano do Nau, se ele é portão, vejo só migrado e graça Um pau